Mais de 360 milhões de reais serão investidos na melhoria da BR-135, em trecho que passa por municípios do Maranhão. A 135 é considerada estratégica, uma vez que liga o meio-norte do Brasil a Belo Horizonte, em Minas Gerais. Por ela, passa uma boa parte da produção agrícola que tem como destino o porto do Itaqui, localizado em São Luís, no Maranhão. A verba anunciada hoje será investida em mais de 73 quilômetros de pistas danificadas. Segundo o ministro dos Transportes, mais de 5 mil empregos diretos e indiretos serão gerados nesta obra. Será a primeira rodovia feita com o chamado pavimento rígido, uma mistura de asfalto e concreto que aumenta a durabilidade das pistas. É fundamental que a gente trabalhe junto e que a gente garanta recursos para dar continuidade ao trabalho que está sendo feito este ano. Porque está ressurgindo a qualidade das rodovias no Maranhão a partir do investimento que o presidente Lula, liderando a aprovação da PEC da transição, que teve o apoio fundamental do Congresso Nacional. São pleitos históricos como esse, da pavimentação em concreto. Eu mesmo já dirigi, já passei por lá. Na campanha do Senado agora, um dia dirigi de Santa Inês até Viana, voltando até Vitória para subir, Vitória do Mearim. E peguei, literalmente, no trânsito, dirigindo a dificuldade desse trecho da Dordor 2. Portanto, essa obra realmente integra a história do Brasil, integra a história do Maranhão.